Oi gente, me chamo Lavinha e hoje nós vamos falar sobre cortinas. É um item assim, um acessório muito essencial, mas que a gente pode acabar cometendo alguns erros. E aí pra você não olhar pra sua cortina e se decepcionar depois que ela estiver instalada e não houver mais nada o que fazer e você ficar chorando pelo leite derramado, eu vou te revelar hoje 7 maiores erros a escolher cortinas que aí você não vai mais cometer de jeito nenhum depois que você sair desse vídeo. Vou falar contigo sobre tecidos, medidas, cores, estampas, blackouts, locais de instalação. Fica aqui comigo que eu vou te contar tudo e você não vai perder nada, tá? Não adianta você seguir a primeira, segunda, terceira, mas não ver quais são as últimas, que é o que vai dar uma margem pra você errar na hora da escolha da sua cortina. Já vou deixar aqui, né, aqui no vídeo, vários links onde você pode conferir modelos de cortinas pra todos os gostos e todos os cômodos da sua casa. Curte, comenta, se inscreve e compartilha esse vídeo com aquela sua amiga que tá fazendo aquela construção ou aquela reforma. Vamos lá que a gente vai começar nossa lista de hoje pra você não errar mais. Vamos começar pelas cortinas escuras e luz do sol direta, né, evite o contato. O primeiro erro é colocar cortinas escuras nas janelas onde bate muito sol diretamente, tá, gente? Isso porque a cor do seu tecido ela vai desbotar facilmente, aí o contato visual vai ficar comprometido. Além disso, as cortinas com cores mais escuras podem aumentar a temperatura do ambiente, pois elas vão reter aquele calor, tá? Depois desse vídeo, vale a pena conferir esse outro que vai tá aqui aparecendo na tela, que são 50 modelos de cortina que vão te inspirar e te ajudar a escolher o modelo atual pra você, tá bom? Continuando, vamos para os tecidos naturais também, né, que também não resistem, né? Os tecidos naturais têm menor resistência ao sol, então, além dela desbotar mais rápido, no caso dos mais escuros, né, elas vão perder a qualidade mais depressa. Ficam aqui as dicas, né, use sempre o forro, o que pode ser um blackout ou um translúcido ou até mesmo microfibra, ou utilize as cortinas de tecido natural, sem forro, apenas nos cômodos onde não haja a incidência direta do sol na janela, tá, ok? E falando em cortinas de tecidos naturais, outra dica muito importante é sempre lavá-las a seco para evitar aquele efeito amassado e encolhido, né? As cortinas de tecido sintético já não têm esse problema, você pode colocá-las ao sol e serem lavadas com água à vontade, tá bom? Pode ser tanto com água quanto a seco que não tem problema. Aí vem o terceiro erro, que é estampa pra todo lado, né? Uma cortina toda estampada pode cansar o visual rápido demais e isso é um problema, né? O ideal é sempre deixar as estampas com aquele... só com aquele chale ali pra dar só um charmezinho, sem muita estampa. Aposte sempre em cores neutras, é uma aposta certa, pode confiar. Evite também tecidos muito escuros. Eu nem preciso falar o que o tecido escuro vai fazer com o cômodo, né? Além de deixar o cômodo com o visual pesado, em alguns casos vão dar também até uma seriedade ao visual e até um ar mais triste e melancólico. Decorações leves e modernas combinam com tons igualmente leves, né? As decorações modernas. Podem se usar o marrom, por exemplo, mas é claro que ele sempre num tom mais suave. E é claro que se você quer usar uma cortina preta ou mais escura, você tem que usar as dicas que eu já dei anteriormente, né? Nada de colocar na janela onde baixa a luz do sol diretamente. Comenta aqui embaixo se você tá gostando do vídeo e se ele realmente tá te ajudando. Eu quero saber de você. Blackout de plástico. Essa aqui é uma questão de estética mesmo, tá, gente? O blackout de plástico não vai dar aquele acabamento elegante à cortina. Então, escolhe o de tecido que tem, né, opções mais modernas. Tem até opções de cortina com blackout de tecido embutido. Aí você não precisa, né, usar blackout e você vai garantir a estética da sua casa. E já vem até pra regulação. Então, quando você puxa, em vez de você puxar duas, você vai puxar uma coisa só. Cadê as ondas dessa cortina, minha gente? Ninguém merece aquela cortina com pouco tecido que acaba não dando aquele efeito ondulado que todo mundo busca, né? É complicado. Então, na hora de medir sua cortina, a proporção de tecido em relação à sua porta ou à sua janela deve ser de pelo menos 3 para 1. ou seja, 3 metros de tecido para 1 metro de comprimento da sua janela, né? Aí você pode escolher até mais, 4, 5, 6 metros, até porque quanto mais ondas a gente acha mais bonito. E o comprimento, gente? Tá faltando comprimento. Se não for pra ir até o chão, não adianta comprar. Pode ser o tecido mais caro do mundo. Tem que bater até o chão pra ficar com aquele efeito sofisticado, né, gente? Melhor ficar mais simples, com o tecido mais em conta, sintético, mas que tem um comprimento correto do que comprar aquele tecido mais caro e não conseguir, né, colocar ele do teto ao chão. Cortinas longas e cheias de onda são sempre a melhor opção. E foi esse o vídeo. Tirou suas dúvidas sobre cortina? Porque até as minhas eu tirei sobre cortina. Inclusive, vou até trocar a cortina de lá de casa agora, gente. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!